300 estudantes, 23 estados do Brasil. Nos reunimos para reivindicar a serenidade na aprovação do Plano Nacional de Educação, assegurando 10% do PIB para a educação, a destinação de 50% do Fundo Social do pré-sal e a aprovação do Estatuto da Juventude no Senado. Nós chegamos hoje de manhã, por volta das 8 da manhã, para ocupar a esplanada dos ministérios para fazer avançar os nossos direitos. Então nós estamos aqui com cerca de 300 pessoas, divididas em 120 barracas, muitos sotaques e uma só causa. Vamos lá conhecer a galera para vocês ficarem mais por dentro. Vem cá, vamos conversar aqui com o Renan Macaxeira, que é o comandante aqui desse pelotão. Como vai, Renan Macaxeira? Cara, isso aqui vai ficar marcado na memória de todo mundo. Olha que coisa linda, cara. Isso aqui, quando eu tiver 50, 60, 70 anos de idade, eu vou reunir meus filhos e netos e vou contar essa história. Música 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 A gente está politizando o povo de que o corpo é da mulher e ela faz o que ela quer. Vem lutar com a gente, vem lutar para um Brasil melhor, para uma educação de qualidade, porque é isso que a gente precisa nesse país. Porque o ser humano é um ser político e tudo o que ele faz, desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir, é político. Música Eu sou do PT e eu sou do PCdoB. Cadê a juventude do Pessoal que não está lá no acampamento? Aí eu falei, devia estar, mas enquanto a juventude do Pessoal não chega, se é que não chegou, os velhinhos do Pessoal estão aqui. Música Essa ocupação tem que ser do conjunto da juventude brasileira. Não nos enganemos, não pensemos que aprovar um documento como o Estatuto da Juventude, lá no Senado da República, aquela casa de tapetes azuis e conservadora, com certeza, será uma tarefa fácil. Nós queremos que o Estatuto da Juventude aprovado, mas nós queremos que parte do pré-sal vá para a educação. Saudar a presença de vocês e dizer que vocês estão aqui com a pauta justíssima, né? Os temas que vocês levantam aqui, sejam na distribuição dos dividendos ou dos royals do petróleo para a educação, seja no tema da meia entrada, que na minha avaliação é fundamental para permitir que haja uma participação mais efetiva dos nossos jovens nas atividades culturais, na Copa do Mundo como um todo. Seja na defesa do próprio Estatuto da Juventude, que eu tive a satisfação de colocar na pauta de votações da Câmara dos Deputados o Estatuto da Juventude. Queria dizer que o Iene é responsável por grande parte da nossa ousadia, da nossa força de vontade, da nossa garra e determinação. Queria dizer que você fica com a cadeira guardada eternamente na direção da União Brasileira de Estudos Secundaristas. Eu fiz parte também de uma outra geração que a nós não foi dado esse direito de maneira nenhuma. Desde então, muita coisa mudou. Então ver vocês aqui me dá uma esperança maior de que esta geração está contribuindo para fortalecer cada vez mais uma geração futura que é digna de dias cada vez melhores. Vocês são os legítimos herdeiros que esse acampamento de vocês dá uma grande contribuição. É a reafirmação do movimento social, do movimento estudantil, do combativo... Olá, 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 olá! Escute-me! Esse espaço aqui foi batizado à tarde de auditório Carlos Barighuela. Queria também anunciar aqui que hoje foi inaugurada a Arena de Futebol do Torsocates Brasileiro. Aê! 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 Acabou a água, velho. Quem foi? Deixou um rouco no lugar. Quem foi? Me fez do saco. Cantor de lagoa. Me fiz a ideão de catião. Oi! Fosse fui. Comprasse, comprei, pagasse. Paguei, me disse quanto foi. Foi R$ 500,00. Ô, Sérgio, vou lá comigo e comprar água. Com pedágio. R$ 57,00 de pedágio. Quanto? R$ 47,00. Porra! Estoramos, hein? Copa no meu samba quando o time samba pegar no tamborim. Quando ele pegar no padeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim. E a imagem... E a imagem...